Você tem colesterol alto? E problemas de circulação? Tome uma colher disto e desentupa suas artérias. Olá pessoal, tudo bem? Estamos chegando com mais uma super receita natural e antes de começar o vídeo não deixe de se inscrever no nosso canal. Assista o vídeo até o final e compartilhe com seus amigos essa super receita natural. Este remédio natural é sensacional, ele tem muitos benefícios. Para começar, é excelente para aumentar a imunidade e limpar as artérias, sendo por isso um ótimo preventivo natural contra doenças do coração. Ele ajuda a acelerar o metabolismo, ou seja, se você está querendo perder os quilinhos excedentes, ela vai contribuir bastante e é indicado também para desintoxicação do organismo, além de ter ação anti-inflamatória, anticoagulante, antioxidante e bactericida. Este remédio fortalece nossas defesas, tornando raríssima a ocorrência de gripes, viroses e infecções. Ele é rico em antioxidantes e por melhorar a circulação e ser anti-inflamatório é excelente para combater varizes. Preparado para aprender a receita? Veja como é fácil. Ingredientes. Uma xícara de suco de limão puro, um pedaço de 5 cm de gengibre ralado, uma cabeça de alho, é uma cabeça, não é um simples dente, bem picadinha. Uma xícara de vinagre de maçã de boa qualidade e meia xícara de mel puro. Modo de preparo. Misture tudo e deixe cozinhar em fogo bem baixo até reduzir a um pouco mais da metade. Depois desligue o fogo e deixe esfriar. Quando esfriar, acrescente meia xícara de mel puro, de preferência orgânico, e armazene em um frasco de vidro bem fechado. Beba uma colher de sopa diariamente antes do café da manhã. Suas artérias ficarão completamente limpas. A circulação do seu corpo melhorará consideravelmente e você sentirá muito mais disposição. Ah, gosto não é ruim, dá para tomar tranquilamente. Observações. Diabéticos devido ao mel não devem consumir. Se você for hipertenso e tiver intolerância ao gengibre, faça a receita sem ele. Como saber se é intolerante ao gengibre? Observe seu histórico. Sua pressão sobe quando você consome gengibre? Se sim, tire o gengibre da receita. Curtiu a dica? Deixe o seu like, ative o sininho e inscreva-se no nosso canal. Todos os dias temos novos vídeos sobre dicas de saúde, remédios caseiros, receitas naturais, novidades que vão ajudar no bem-estar do seu dia a dia.